Oi, tudo bem? No vídeo de hoje eu vou te falar sete sintomas que indicam que a sua vida financeira está aí respirando por aparelhos. Bom gente, primeiramente sejam muito bem vindos a mais um vídeo aqui no meu canal, vocês sabem que é uma alegria imensa estar aqui, essa semana passada que eu fiquei sem postar vídeos, eu fiquei morrendo de saudade de estar aqui com vocês, a gente ter essa troca de experiências, mas foi bom porque durante a semana eu tive várias ideias de vídeo e uma dessas ideias foi essa né, eu tive observando algumas pessoas, algumas pessoas no ônibus, quem sabe que eu ando de ônibus quando vou trabalhar e observar essas pessoas, o diálogo de algumas pessoas me deu a ideia desse vídeo. Se você não é inscrito aqui já se inscreve e se você é novo por aqui muito obrigada por ter se inscrito e se você já é meu inscrito fiel, gratidão por você estar aqui também, tá bom? Deixa o like antes que você esquece, se você não gostar do vídeo no final você tira o like, mas tomara que você goste. Vamos lá gente, o vídeo de hoje eu vou dar aí pra vocês sete sintomas que a sua vida financeira está aí respirando por aparelhos e você precisa dar um jeito nisso o mais rápido possível. O primeiro sintoma que se você, que sua vida financeira está respirando por aparelhos é se você não for inscrito nesse canal. Tô brincando gente, não é um sintoma tá, são mais sete, mas se você não é inscrito é um sintoma drástico que você não sabe o que é um conteúdo bom, um conteúdo de qualidade nesse youtube. Então ó, botãozinho aí de inscrever-se, notificação ativada hein. Vamos lá gente, o primeiro sintoma que indica que a sua vida financeira tá péssima, ela tá aí ó, nas últimas, literalmente respirando por aparelhos, é se sua conta só tem dinheiro no dia do pagamento. Então você vai lá, fica todo feliz, ai é quinto dia útil, ou é dia 10, ou é o dia 30, ai vou receber tal e vem aquele dinheiro e às vezes no mesmo dia ou até horas depois que você recebe a sua conta já está até no negativo. Ou fica sem nada, nem nada, nem 10, 20 reais. Se você tiver assim, isso é um sintoma. O segundo sintoma é se no final do mês você é obrigado a usar o cartão de crédito porque acabou o dinheiro, quer dizer, você não organizou bem o dinheiro que você recebeu lá no começo do mês, você gastou mais do que devia e pra emergências, ai você não tem uma reserva de emergência, você indica que também não tem uma reserva e você acabou, você precisou, então você precisou, faltou pra comida, ou faltou pra gasolina, ou faltou pra um remédio e você precisou usar o cartão de crédito. O terceiro é se você se desespera quando acontece algum imprevisto, né? Isso acontece muito, muito comum com todas as pessoas, com os brasileiros. Se acontece algum imprevisto e você não tem de onde tirar, e se isso acontece com frequência, você desespera, às vezes você perde noite de sono, você não dorme pensando nisso, isso é um sinal também que você precisa estar melhorando esse aspecto. Porque, gente, a vida financeira equilibrada é tão importante quanto ter uma alimentação equilibrada, como ter um relacionamento, sabe, harmonioso, equilibrado, como estar em equilíbrio com Deus, com o universo, com o que você acredita profissionalmente. Gente, a vida financeira é um pilar muito importante, muitas vezes as pessoas, elas negligenciam isso, sabe, acham, ah, tudo bem pagar dívida, tudo bem só pagar conta, tudo bem viver endividado, sabe, tudo bem nunca conseguir nada, só conseguir as coisas com dívidas, e não tá tudo bem, gente. Eu fiz esse vídeo assim, pra se você tiver com, vai, 5, 6 sintomas desses, pra você falar, não, a partir de hoje eu vou melhorar, eu vou fazer o que é realmente importante, né, vou correr atrás dos meus sonhos, dos meus objetivos, vou ter um propósito de vida, e eu acredito que esse vídeo vai ajudar vocês, tá bom? Ah, e já me segue lá no meu Instagram, se você não me segue, que é o arroba anapaulamiachiro, que lá eu tô sempre por lá, tô dando oi pra você no stories, tô no feed, se você quiser me mandar mensagem, pedir alguma dica, pode me mandar, tá bom? Vamos lá, gente, o quarto é, se você não faz o que você gosta, por falta de dinheiro, ou se você faz com o cartão de crédito, ou com algum dinheiro emprestado, um dinheiro que não é seu, né, então a pessoa fala assim, ai, eu gosto da minha vida, eu sou gastona, eu sou isso, eu sou aquilo, mas a única coisa que eu não faço, que não dá, é viajar. Então você pensa, se você tá feliz, mas você não consegue fazer aquilo que você quer, que é viajar, por conta da desorganização financeira, isso é um sinal da sua vida, tá legal, o que adianta a gente viver só pra ser escravo da nossa empresa, ser escravo do governo, ser escravo do dono da empresa, o que adianta, gente, sabe? A gente tem que viver pra realizar os nossos sonhos, usar o dinheiro, direcionar o dinheiro pra aquilo que mais importa pra gente, e o que é aquilo que mais importa pra você é relativo, pra mim pode ser importante ter uma lixeira de inox que custa 500 reais, não é isso que for importante? Eu vou lá, junto o dinheiro e compro a minha lixeira de inox, porque não pode, muitas vezes, a gente ficar julgando, sabe? Ai, olha, ela é econômica, mas ela compra isso, ai, ela é minimalista, mas ela compra aquilo, a gente, às vezes, fica julgando o outro, sabe? E a gente nem sabe da vida do outro, a gente tem que, muitas vezes, olhar pra gente. Então se você deixa de fazer as coisas, se você deixa de passear, se você deixa de viajar, se você deixa de comprar aquilo que você quer, que você gosta, marca, por exemplo, uma roupa de marca que você gosta, por falta de dinheiro, ou você usa o cartão de crédito pra fazer aquilo, você não consegue comprar vista, é um outro sinal. O quinto sinal é se você usa com frequência a frase, depois a gente vê. Não sei se vocês já usaram esse tipo de frase, você fala assim, ai, tô com uma vontade de comer fora hoje, vamos usar aquele dinheiro lá, que é pro gás, ai, depois se acabar o gás, depois a gente vê. Vamos viajar, parcela aí, mas pô, não tem como pagar. Ai, depois a gente vê, ai, vamos, vamos, o que mais que as pessoas geralmente gastam? Vamos comprar perfume, vamos comprar roupa, ai, televisão, vamos pôr uma TV a cabra, depois a gente vê como paga. Se você usa muitas vezes essa palavra, depois a gente vê, quer dizer que você não se preocupa com o seu dia de amanhã, e que assim, você tá desequilibrado financeiramente, e que você não tá ali aí, mostra que você não tá ali, ai, depois a gente vê. Só que a gente esquece que o depois também chega, né, o depois pode ser amanhã, pode ser depois. O que que vale a gente fazer as coisas e depois acabar ficando preocupada, perder a noite de sono. Muitas vezes as pessoas ficam até doentes por conta de problemas financeiros, né, muitas vezes a gente perde um pai, perde uma mãe, perde um parente, por não ter condições financeiras de ajudar, né, as pessoas. Imagina, poxa, se eu tivesse condições de pagar um tratamento pra minha mãe hoje, se eu tivesse condições de pagar um médico particular pro meu pai, pro meu irmão, pra alguém que precise, ia ser tão bom. Então muitas vezes a gente gasta com coisas supérfluas e não pensa numa emergência, não pensa no que é realmente importante. A sexta é, se você não gosta de falar sobre economia, né, então você fala assim, ai, vamos falar sobre isso, tal, fulano juntou dinheiro, ai, juntar dinheiro, isso aí não dá certo, isso aí não dá certo pra ninguém, sabe, não dá, e nem quero falar sobre esse assunto, ai, falar sobre dinheiro, ai, pelo amor de Deus, pra quê, sabe, é um sinal que você usa o dinheiro como um tabu, você usa o dinheiro como uma coisa, ah, como se não existisse, e o dinheiro é uma coisa concreta, gente, eles são notinhas que tem um valor que a gente troca pelo que a gente quer, e só quem tem o poder de trocar pelo que você quer, né, as suas horas de trabalho pelo seu dinheiro, seu pagamento, e o seu pagamento por outra coisa, é você, e se você deixa de falar isso, se você não se interessa por investimentos, se você não se interessa por esse universo mesmo, sabe, de economizar, de conseguir ganhar mais dinheiro muitas vezes, também é um sinal muito forte. O último sinal, o sétimo sinal, é, se você acha que os seus problemas financeiros é culpa do governo, eu coloquei o governo como um exemplo, tá, mas pode ser qualquer coisa, muitas pessoas falam, ai, eu não consigo fazer nada porque eu ganho pouco, eu não consigo fazer nada porque o salário mínimo é uma porcaria, eu não consigo fazer nada porque o Brasil tá em crise, eu não consigo fazer nada porque olha onde eu nasci, pô, eu nasci pobre, como que eu vou fazer alguma coisa, eu não tenho oportunidade, ai, sabe, essa mentalidade de achar que tudo é culpa dos outros, é uma, eu já fui muito assim, né, e hoje eu, toda vez que eu falo, opa, não, a culpa é minha, se eu, a culpa é minha pro bom ou pro ruim, se eu fui bem na prova, a culpa é minha, se eu fui mal na prova, a culpa é minha, eu devia ter estudado mais, se eu conseguir juntar esse dinheiro, a culpa é minha, agora se eu não tenho dinheiro pra nada, se minha vida é tal porcaria, se eu só devo, devo, devo pra todo mundo, a culpa também é minha. Então quando a gente traz essa culpa pra gente, quando a gente se mostra como a única pessoa que vai poder transformar a sua vida, você é a única pessoa que vai poder fazer alguma coisa por você, ninguém mais vai poder fazer, e se você acha que tudo é culpa dos outros, nada é culpa sua, também é um sinal que a sua vida financeira está indo por água abaixo. E o vídeo de hoje foi, espero muito que vocês tenham gostado, eu gosto muito de sentar aqui, de conversar, de falar, essa semana tá bem corrida pra mim, ó, tomei banho, já tô com roupa de academia, tô indo treinar, mas eu quis parar esses 10, 20 minutinhos, fiz esse roteirinho pra estar aqui com vocês, eu amo gravar vídeos, vocês sabem, o meu sonho é que esse YouTube me renda uma fonte de dinheiro, que eu possa me dedicar só a ele, que eu possa fazer meu concurso online, que eu possa vender esse curso, que eu possa viver de marketing digital, de internet, que é a coisa que eu mais amo nessa vida. Tô trabalhando, tô atraindo, tô mentalizando, tô cuidando da minha vida financeira e quero que você cuide também. muito obrigada por você estar aqui, se você assistiu até o final, comenta aí, hashtag Corona Financeiro, porque, gente, Corona Financeiro é o vírus aí, ó, vamos tirar esse vírus ruim que tá na nossa cabeça, que vai pra nossa carteira e que se propaga aí pra nossa vida. Muito obrigada por tudo, gente, um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!